Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou dar três dicas simples para que você possa participar e ter benefícios no programa Minha Casa Minha Vida. É, isso mesmo, essa é pra você que cansou de pagar aluguel e sonha em ter a sua casa própria. Bem, como já sabemos, este programa foi criado pelo governo em março de 2009 com o objetivo de facilitar e subsidiar as casas para famílias de baixa renda, pois além de terem as menores taxas de juros do mercado e subsídios que podem chegar até R$ 47.500, dependendo das condições e projetos escolhidos. E como prometido, aqui vão três dicas para você ter benefícios no programa Minha Casa Minha Vida. Primeiro, não possuir imóvel próprio. O programa foi idealizado para ajudar famílias a conquistarem o seu primeiro imóvel. Sendo assim, só é possível receber o benefício caso não tenha nenhum imóvel em seu nome. 2. A comprovação de renda. Para a liberação de um financiamento é indispensável a comprovação de renda, pois o banco precisa entender que você terá condições socioeconômicas para suportar o financiamento. Para isso, o proponente deverá possuir no mínimo 4 meses, ou seja, 120 dias de registro em carteira assinada e apresentar os seus três últimos dolerites para análise do banco. Agora, já para clientes autônomos, por exemplo, será necessário a apresentação do imposto de renda e o extrato bancário dos três últimos meses. 3. Terceiro e último, o fator social. Esse é bem legal, pessoal. Você sabia que quando o proponente tem dependentes como pai, mãe, filhos, o valor que ele ganhará de subsídio será sempre maior do que se ele não tivesse dependentes. Então, se você tem filhos ou algum dependente, os benefícios e condições serão ainda melhores. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas dicas e se você quer fazer o seu cadastro e ter a sua carta de crédito aprovada no programa Minha Casa Minha Vida, fale já com um dos nossos consultores da DF Casa Imóveis. Nós podemos lhe ajudar, tenho certeza disso. Muito obrigado e até breve!